e saudações tricolores sejam bem-vindos ao canal máquina tricolor eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país você deve estar vendo essa camisa tá se perguntando que raio de camisa é essa que o Leandro tá usando obviamente não vou beijar porque não é a camisa do Fluminense o único escudo que eu beijo é do Fluminense não descobriu ainda que camisa é essa ó vou chegar perto aqui para vocês verem e não conseguiram identificar pois então vou falar eu já estou no clima do confronto das quartas de final entre Fluminense e Olímpia do Paraguai Pois é estou usando a camisa do Serro Portenho uma camisa camisa lindíssima por sinal belíssima porque eu já estou no clima o Serro Portenho é o arquirrival do Olímpia e nada mais justo que eu usar a camisa do Serro Portenho para dar uma provocada já no Olímpia para entrar já no clima desse confronto o jogo do Flamengo terminou agora há pouco 3 a 1 Olímpia fez um partidaço mostrou que o treinador do Olímpia estudou o adversário anulou os pontos pontos fortes do Flamengo explorou os pontos fracos mostrou muita raça muita determinação e eu avisei vocês aqui no vídeo mais cedo não fiquem achando que o Olímpia é um adversário fácil não foi para eles e não será para gente principalmente por conta de um aspecto que vai entrar um campo agora que eu acabei me esquecendo de falar no último vídeo se antes eles já eram perigosos nessa nessa libertadores agora e como e confirmaram isso contra o Flamengo agora eles vem com muita moral para cima da gente porque no imaginário deles eles estão pensando o seguinte a gente eliminou o time mais rico do continente o time que fez a final de 2019 fez a final em 2021 fez a final 2022 ou seja das últimas quatro tradições fez três finais time mais poderoso na cabeça deles então a gente vai atropelar o Fluminense e eles vão vir com muita moral para cima da gente cabe agora a instituição Fluminense se unir em torno desse objetivo quando eu digo instituição eu digo diretoria comissão técnica jogadores e torcedores cabe todos esses todos esses fatores aí todos esses elementos que você tem se unirem para que a gente busque essa vaga para as semifinais e possa seguir adiante no nosso sonho porque nós vamos encarar uma pedreira olha eu tava fazendo uma reflexão enquanto eu vi o jogo e eu falei isso com meu pai se você colocar na proporcionalidade levar em consideração alguns fatores a camisa do olímpia é a mais pesada do continente é o time mais copeiro do continente quer que eu enumere para você os fatores aqui lembra que eu falei de proporcionalidade o continente aqui amplamente dominado por argentinos brasileiros e uruguaios tanto quando a gente fala em libertadores sul-americana copa américa de seleções ou copa do mundo e também porque não olimpíada visto que o uruguai é bicampeão a argentina é biotrio brasil é bicampeão olímpico ou seja o cenário futebolístico aqui da américa eu sou completamente dominado por essas três nações e aí você chega num país onde não tem tradição nenhuma no futebol o paraguai tem duas copas américas apenas uma na década de 50 e outra em 79 que o romerito foi o grande herói ele é um país muito pequeno a economia muito fraca uma população pequena se não me engano são sete milhões apenas de habitantes e quando você vê esses caras na libertadores o olímpia e aí lembra-se que eu falei da proporcionalidade esses caras fazem um estrago sete finais de libertadores se eu não me engano com esse ano é a quadragésima quinta participação deles na competição 45 participações em libertadores sete finais três títulos ninguém na competição sabe jogar mais esse torneio que esses caras é muito pesado lembre-se que eu falei na proporcionalidade lá só tem dois times só praticamente é olímpia e serro ah mas tem o nacional do paraguai que foi vice campeão de 2014 tem esportivo luquenho que é a terceira maior torcida tem o qual o time também o libertar que surgiu há pouco tempo aí guarani do paraguai esquece lá só tem dois times repito um país fraco economicamente um país sem tradição no futebol o campeonato nacional é fraquíssimo e esse time que acabou de eliminar o nosso arquirrival faz é finalista sete vezes da libertadores e tem três títulos então eu já sabia que flamengo enfrentar uma pedreira até porque o olímpia se portou muito bem aqui no maracanã teve bola na trave teve um pênalti não marcado a seu favor era para ter sido marcado aquele pênalti o placar que o olímpia era para trazer para o estádio dele era outro era no mínimo empate e hoje esse time mostrou todo o seu sua áurea copeira e fez o resultado em cima do nosso arquirrival dessa forma não teremos um tão sonhado tão sonhado não né não teremos um super flaflu histórico na libertadores e eu ao invés de gastar 14 reais para ir voltar para o maracanã indo de metrô vou ter que comprar passagem para assunção para ir lá naquele estádio que é terrível batalhar por essa vaga junto com os nossos jogadores falei no vídeo anterior repito é um estádio terrível a torcida joga muito junto é uma pressão absurda é a maior pressão que eu já encarei nas minhas viagens nas minhas viagens internacionais tá o ralfon assim que acabou o jogo o ralfo me ligou na hora vibrando com a eliminação dos caras e já vendo já uma forma da gente planejar essa viagem e ele disse uma coisa para mim ralfon vou repetir aqui o que você me falou tá leandro temos que fazer o resultado no maracanã senão não vamos classificar concordo concordo eu não sou desses que falar tinha que ter decidido aqui e tal porque eu entendo que libertadores é um jogo de 180 minutos mas o que o fluminense vai fazer aqui no maracanã fará toda a diferença para a classificação tem que levar uma gordura para lá tem que levar e reforço a postura tanto aqui no maracanã quanto lá no defensor de do tchaco tem que ser completamente diferente daquilo que o fluminense apresentou até agora sobre o comando do fernando diniz principalmente nos jogos decisivos e aí eu cito para vocês os confrontos contra o corinthian na copa do brasil e os confrontos contra o flamengo também na copa do brasil meu amigo tem que comer grama tem que entrar com sangue nos olhos tem que dar a vida em campo se matem dentro de campo para conseguir essa vaga porque se não fizer isso se achar que vai ficar dando um toquinho na defesa e fazendo um golzinho bonito vai perder a vaga para os caras porque repito ninguém sabe jogar mais essa competição do que esses caras ah leandro mas independente tem sete títulos o boca tem seis o river tem quatro esses caras são do paraguai eles não são do uruguai não são do do brasil nem da argentina o penharol tem cinco o nacional tem três mas são de países tradicionais do futebol esses caras não esses caras não a história deles virou em 1979 quando chega um treinador uruguai chamado lisco bidias que foi campeão da libertadores pelo penharol pelo nacional de montevideo como jogador e a partir dali a história desse clube muda é um clube que sabe jogar libertadores eu tava vendo o jogo meu pai tava cantando a pedra para ele o tempo inteiro no final do jogo ali o flamengo fez um cruzamento perigoso e tal rapidamente você já percebeu quando o flamengo pegou a bola marcação fortaleceu na na lateral direita e também na lateral esquerda para que para impedir o cruzamento na área ordem do arce baita treinador olímpia para quem não sabe gente fez a segunda melhor campanha da da fase de grupos da libertadores só perdeu para o palmeiras se não me engano pode olhar aí se não foi para o palmeiras foi para o palmeiras só perdeu para o palmeiras foi a segunda melhor campanha fez uma campanha muito boa na fase de grupos uma equipe muito bem armada já mostrou isso aqui no maracanã e mostrou hoje também se defende muito bem joga com muita garra sabe onde o companheiro está dentro de campo busca sempre jogar da maneira mais fácil busca sempre espaço busca sempre um companheiro desmarcado bota muita disposição nas divididas a marcação muito forte sabe marcar e nós vamos enfrentar pedreira o que eu quero que você que assiste esse vídeo aqui e transmita isso para o maior número possível de tricolores é o seguinte nós não vamos enfrentar um time fraco como muitos pensam o flamengo que é difícil olímpia fraco não é e nós temos que fazer a diferença quando lotarmos o maracanã para o confronto contra esses caras vai ser sem ser essa semana que vai vir a outra a torcida do fluminense tem papel fundamental tem que ter paciência os caras vão catimbar os caras vão bater os caras vão fazer retranca vão fazer cera vão fazer de tudo para conseguir levar um placar favorável para eles para decidir lá e lá o fluminense vai ter que ter muita raça muita garra muita disposição muita alma para trazer essa classificação não vai ser fácil espero que o Diniz reveja várias coisas que ele vem fazendo errado principalmente da questão da postura do time com essa postura não se chega a lugar nenhum o funil fechou a cada fase que você passa na libertadores o negócio fica difícil para caramba e agora meu amigo tem mais moleza não quem achou que a gente no junho foi moleza eu não achei os dois jogos foram duríssimos pode apostar que agora vai ser mais difícil ainda lembrando que Fluminense Olímpia se enfrenta de um lado Inter e Bolívia aqui em cima vencedor faz a semifinal e do outro lado o Racing meteu um 3 a 0 sobre o Nacional de Medellín havia perdido o primeiro jogo de 4 a 2 e virou placar eu confesso que eu não acreditava que o Racing fosse conseguir isso mas conseguiu 3 a 0 Racing vai enfrentar o Boca que eliminou o Nacional de Montevideo e o Palmeiras que eliminou o Galo vai pegar o Deportivo Pereira que eliminou o Del Valle então temos de um lado Boca e Racing clássico argentino Palmeiras Deportivo Pereira do outro Inter Bolívia Fluminense e Olímpia agora meus amigos o filho chora e a mãe não ouve como diriam os Grace mestre Robson Grace falava muito isso vamos ver quem tem mais garrafas para vender concordo com o que eu falei quem discorda deixa aí nos comentários manda ver aí aliás eu esqueci de pedir para vocês para deixar o like comentar se inscrever quem não tá escrito e compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp aí vamos dar uma força que falta bem pouquinho para gente atingir os 5 mil e acabando o vídeo aqui já vou entrar na internet eu vou começar a ver preço para vocês sondar só porque infelizmente a data não tá definida né isso aí uma uma covardia que fazem com os torcedores a data já tinha que estar pré-definido ó a data das das quartas de final serão essas as datas serão essas eu não posso entrar agora na internet para comprar passagem porque não tem data definida tá beleza então é isso aí ó já tô no clima aí de confronto das quartas de final pretendo ir lá no estádio do Serro Portem novamente fui lá no passado comprei uma camisa lá do Serro e vamos com tudo uma essas quartas de final aí Flamenguista para você que tava falando aí que eliminar a gente tudo mais vocês só esqueceram de uma coisa tinha que passar pelo olímpia primeiro a minha parte meu time fez felizmente vocês não fizeram a de vocês agora atura meu irmão aguenta que os tricolores vão vir pesado nas doações mais uma vez saudações tricolores fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo